Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, Deus ilumine a sua casa, sua família, seu trabalho, seus projetos, seus caminhos. A Bíblia diz que a luz brilhará nas trevas e as trevas se dissiparão, é muito forte. Nesse momento, a luz de Deus está chegando aí na sua casa, a luz de Deus está brilhando aí nos seus caminhos, não tem porta trancada, porta de ferro, de bronze. Deus diz que iria na frente despedaçando, quebrando, que nada ficaria diante de ti. Você crê? Tome posse aí agora, tome posse nesse momento, daquilo que com a força humana, com a inteligência humana, com o dinheiro do mundo todo, com a inteligência do mundo todo, não conseguiria fazer. Com os melhores médicos, uma junta médica, o melhor especialista, o melhor tratamento, o melhor hospital, o que eles não podem fazer? Deus pode. Está escrito na Bíblia, médicos, curem a ti mesmo. Existem coisas que eu não posso resolver, porque eu sou humano, eu sou limitado. Mas Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode mudar essa situação. Agora entre nós está acontecendo uma comunhão. Não é por acaso que você está acompanhando esse momento de fé. É Deus chegando até você. Sabe por quê? A fé não tem fronteiras. Nesse momento não tem distância. Deus enfia a mão agora nessa doença, nesse corpo, e tira essa doença, e cura, e liberta. Deus alcança aquele familiar que foi embora. Deus alcança a tua bênção e traz pra você. Vamos clamar? Vamos orar? Preparou seu copo com água? Está no espírito aí? Nós temos clamada. Nós estamos na madrugada nesse momento. Eu estou aqui com muito sono, mas eu disse não. Eu vou clamar com o meu povo. Tem muitas pessoas esperando. E eu sei que tem pessoas que todos os dias estão orando comigo. Nós já vamos para mais de quatro meses. Quantos dias dá, hein? Mais de 120 dias. São mais de 120 dias de oração todos os dias. E eu quero agora profetizar. Feche os seus olhos, se for possível. Se você estiver assistindo essa oração em um ambiente que não dá pra fechar os olhos, mesmo assim se concentre. ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu oro por essa casa. Eu oro por esse teu filho, por essa tua filha, por esse teu servo. Senhor Jesus, tenha misericórdia. Envia o teu poder. Envia a tua glória. faz aquilo que essa pessoa não conseguiu fazer. Meu Deus, envia o teu poder lá na África. Envia o teu poder nessa casa. O Senhor conhece os propósitos do nosso coração. O Senhor conhece a nossa fé, o nosso desejo, nossa intenção. Então vai com o teu poder, meu Deus, restaurando famílias, casamentos, lares, filhos, empresas. Levanta essa pessoa. Levanta essa empresa. Levanta essa casa. Você crê? Então eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê? Diga amém. Bebe essa água com fé, respira fundo e diga graças a Deus. Agora Deus é contigo. Tenho fé que Ele já ouviu e respondeu a nossas orações. Compartilha, deixa o seu like e escreve assim, Deus está nos meus caminhos. Amém.